O presidente Jair Bolsonaro anunciou que a partir de hoje a fronteira do Brasil com a Venezuela será parcialmente fechada, mas sem prejuízo à circulação de mercadorias. Não é um fechamento total. O tráfico de mercadorias vai continuar acontecendo. Não separa Rorema. Se você fecha o tráfico com a Venezuela, a economia de Rorema desanca. A mesma coisa, a Venezuela em parte também tem esse tráfico de mercadorias conosco. Não tem como tomar medidas radicais. Não vai dar certo.